O Ibiza Club tá estourado! E nesta sexta, dia 2! Na brega das burguesinhas! Tem! A festa do beijo com banda guitarra! Banda guitarra! Você me ama? E rene a galera! O MC da swingueira! E mais! A Vale Case! E o DJ Alexandre Carvalho! Comandando a pista! Informações 87998017 E o Magia Consigada!